Hoje também, tem, tem. Agora tem hoje também. Me dá cover aí então, mano, que eu vou entregar as quests, velho. Vai, caralho. Não, eu tô sendo do seu ladinho. Tô sendo do seu lado, tô sendo do seu lado. Mano, agora que o Raz parece o Comandante Hamilton, né? Tá em outro lugar, completamente diferente da gente, só dele aparecer, velho. Mano, tem uns caras de Mousekate querendo me matar, velho. Eu tô sendo correndo... Ai, caralho! Que isso! Os caras, é muito doce, velho. Vai tomar no cu.